Olá pessoal, beleza? Acabemos de almoçar, vamos ter que fazer o gosto das moeiradas A moeirada hoje quer ir para o shopping, a gente vai levar para o shopping, é isso mesmo, vamos dar aquela forcinha aí pessoal, não esqueça não de se inscrever e compartilhar não, entendeu? Dá aquele like, o canalzinho nosso quer crescer, vamos ajudar, vamos ajudar, é isso mesmo, vou mostrar aqui a moeirada Mãe? Cadê a senhora minha velhinha? Você está bem? Oi Dona Maria, vem aqui, vem aqui me dar um cheiro para depois você presentar as gadas, vem aqui dar um cheiro Com nós mesmos Dona Maria, a bocheca aqui do lado é, tá bom, a sorpresa é, eu estou só abrindo para o shopping, vou ver o olhinho para sair, é danado Depois vamos pensar que está cantorando a velhinha, é, aqui ó, as moeiras, vai para o dia hoje irmã, vamos para o shopping Será que hoje aparece um Rebeca lá irmã? É, de repente né, quem sabe, bem, 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 só fala em me casar, agora pergunte a mim se eu quero casar Quer é, claro que quer é, olha o sorriso dela Ok, ela quer 500 né, então vamos, é Deus me dizer Não quer mais não né mãe, já passou já né Eu fiquei rindo no Rio Rai Novo, achei no outro casamento É Ficou agitada, né Ficou agitada, né A senhora está melhor do que a Silvana, a Silvana não está comu ninja Essa minha vó foi guerreira, criou eu E a senhora foi feito em um ano, tá mais É mãe, a senhora criou eu né, que é José, Paulinho e Rogério, e Rogério, e Eduardo, e Eduardo né, foi Quem é mais cuticando, é Rogério, o mais safado é dos outros Tá enferrado né Rogério, conhece a tua voz, é danado, é o mais safado mãe, dos quatro é o mais safado É o mais safado, vamos passear, é bom, eu não saio pra cantinho É mãe, agora com a escola na vez, tem como a senhora não, mas depois que comprou lá, a senhora vai passear viu Não, vou levar ela pra Caruaru Pra tomar aquela torre de chope, que ela gosta Ela gosta de um chopezinho Vocês ficam cantando, vocês são evangélicas, vocês ficam cantando e se requebrando aí o coro quinto Quem tá cantando é a Eva Silvânia, eu fui tão cantando Quando eu tiro, ele tira a boca Ai ai ai, por favor Foi a coisa que você tava cantando Eu queria ouvir breve, virar Olha, ela agora, ela agora mudou Deixa eu te falar, é que as irmãs são modernas agora, você entendeu Hoje é que tem que ser moderna Ela tava cantando, foi o amorzinho sataninha dela Ele é lindo, ele, mas eu tava cantando louco Certo Você tá igual aquela mulher que passou no vídeo lá Se ele é quebrando toda, daqui a pouco ela para de novo lá Ah, tô não Certo, não Mas e a lá com o Averaldi Ele vai cantar e você tem que arrumar uma bailarina Olha a dona do shopping Olha a dona do shopping Olha a dona do shopping Olha a madão Quando tiver um programa desse, já estou incluída Olha, essa aqui é a dona do barraco aqui Olha papai A minha mãezinha querida Olha, deu um cheiro no seu velho Hum, chegada de batom em casa Minha mãe vai bater em mim Qual é essa rapariga que ele beijou A velha Ai ai, vamos embora Vamos embora, vamos pro shopping É isso mesmo? É isso mesmo Acabemos de chegar no shopping Agora infelizmente Tem que colocar A máscara nem Porque sem a máscara agora não pode mais entrar Agora eu tenho que colocar Agora eu tenho que colocar A máscara A máscara A máscara aqui Isso é Agora vamos Vamos lá Vamos lá Ai 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 Vou pegar o chinelo Vou pegar o chinelo Eu deixo aqui atrás Porque ele não pode dirigir de Trabalho né Só por isso a Federal Pega a gente Com o chinelo na frente Basta que a gente está Usando Agora vamos lá Assim A meia da puta espera Vamos irmã Vamos As numeradas aqui é tudo É dar no shopping E andar Aonde? Uma nova temperatura Vamos Vai irmã Peça a sua temperatura irmã Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Obrigada 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 O negócio é ruim demais hein irmã Olha a irmã de Borna Eita A irmã está de Borna Olha aí o do corpo A irmã está de Borna Que foi? Olha lá Que engrave A gente tem um chinelo pra ele É? É A gente tem um safado pra vocês A minha mãe infelizmente ela não pode estar olhando essas coisas não Não, eu posso não Faz tanto tipo É um perigo Não Ele faz muito que eles não gastam Aí, ela não gosta de gastar não, ela adora gastar. Ela adora gastar. Ela adora. Quem não gosta? Até nem eu. Bota tudo bem. Eu acho que era bonamente frio e você achava mais frio. A gente tá comprando um monte de camisa agora. Vou mudar todo o visual. Eu gosto de café, eu tô de olho nele, ó. Você tá de olho em quem? Tô. Tá? Tô de olho em você. O cara não quer que mande bonito não, hein? Não, eu quero que você mande bonito. Lógico que ele tem que andar bonito. Vamos. Feito camisa aqui no carro. E aí, essa aí vai dar ou não? E outra menor não? Vai dar ou menor depois você não vai... Depois tá bom essa. É? Viu? Acho que era bom a gente ir lá na CEA e ver se acho mais cor, se for mais cor, não. Cortei. Aquela ali, aquela ali, aquela azul california era tão bonita. Olha ali. Por que essas aí? Foi leve o azul california. Olha ali. E aí, Cercília. Oi. Tu quer que levar? Estamos nas compras. Hoje a mulher resolveu gastar. E aí, irmã? Tá gastando muito, irmã? Hoje quem tá pagando é você. Eu não. Hoje eu tô no 0800. E a gente também não fobe, né? Eu já disse a ele que eu gosto dos mapas. Ele me gostou choque. Não tá bem, hein? É, choque aqui o negócio fica feio, hein? Dele que eu ganho um mês e minha mãe gastou em 10 minutos. Sua mulher e a sua filha. Então você é que tá pagando. É. A mulher gasta, viu? Tá doido. A velhinha hoje tá gastando, viu? Tá botando pra quebrar. É. É que anda linda. Olha que faz. Mulher, sem dó deu, mulher. Tá acabando seu dinheiro. Trabalhe pra pagar. Mulher, filho de luxo. Tem quem pode. Tem mulher quem pode, né? Mulher se manda e fica mais pra lá. Tem mulher quem pode. É. Compre mais, Cecília. Oi? Ele tá dizendo que você tá gastando dinheiro dele de um mês. Você tá dizendo mulher, filho de luxo. Tem quem... Tem quem pode. Lá em São Paulo a gente não sobe nada pra sair. E aí eu compro pra ele. Olha aí. Eu tô é ferrado, viu? Tá gastando com força, irmão. Aí eu rezo. Paga dinheiro pra aguentar essas mulheres. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão se corre na lei. Meu irmão. Meu irmão. Chupou o sorvete tem que tirar máscara. Eu nunca vi um negócio desse. Igual não pagar hoje. Ela falou que aqui não podia tirar máscara. Então a gente chupou o sorvete. Aí eu queria saber como é que chupava o sorvete. E minha mulher também me querendo arrancar aquela paca dali. Do meio ali. Ali ó. Tá arrancando a paca. A paca fixa. Dá até uma pegada. Vamos que não é que eu vou parar o estacionamento. Mas já sai ali. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Que eu não tô aguentando mais gastar dinheiro não. Vixe Maria. No dia de dormir minha mulher gastou em 40 minutos. É? Cê tá. Só pequenininho pra gastar. É tu mesmo mesmo. Que é melhor a gente passear no mapa e ninguém ver. No sítio. No sítio é melhor mesmo. Já pode crer, viu? Chumé. E agora a gente saiu do sol. Agora vamos furar tudo pra casa. Depois tá todo sem máscara. É. Então tá todos felizes que gastamos. É. Dinheiro eu gasto. Agora José tá feliz. Tá triste. Tô não. O perfeito foi muito grande. Imagina. Triste de nada. Você tá cheio de presente. Ele tá feliz. Quer aproveitar a esposa dele. Imagina. Tem mulher. Cheio de presente. Compramos um monte de camiseta pra ele. Imagina. Essas mulheres gastam demais. A mãe comprou um perfume. Aquela lá de terra que gasta mais ainda. Ó. Aqui o perfume. Aquela experiente. Nada. Ó o presente que mamãe deu pra filhinho. Ó. Aí. Da aniversário. Ó lá ó. Ai que cheio. Ai que cheio. É isso mesmo. Então vamos embora né. Por Rio Serra. Domingo tem mais. Domingo tem mais. Como que é irmã? Domingo tem mais. Eita. Vamos fazer churrasco em Minas da Pedra. Eita. Vou levar a minha avózinha pra Minas da Pedra né. Vamos levar a tia Maria que ela é idosa e lá não tem muita gente. É assim mesmo. Tá muito aberto. Bem aleijado. Aí vamos fazer um churrasco lá. Isso mesmo. Ela quer comemorar o aniversário do Oscar lá né. É. E a gente vai pra lá. É verdade. É isso mesmo. Ela já disse que domingo passei com ele. E ela fala e todo mundo se cala. Isso mesmo. Um abraço pra todos e uma boa semana né. Isso mesmo. Uma boa semana para nós. É assim mesmo. Um abraço. Tchau. Semana que vem tem? Mais. Tchau. Isso mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.